Muitas peças paradas aí no seu guarda-roupa, aquelas roupas que não combinam entre si ou que nunca casam com o lugar que você vai Fica aqui nesse vídeo porque eu vou te ajudar, tá? Tem outros conteúdos como esse aqui nesse canal, portanto se você gostar, já se inscreva, já deixa o seu like pro YouTube entender e poder mostrar mais vídeos meus pra você e pra outras pessoas E olha, se você já comprou a roupa, ela já tá aí no teu guarda-roupa, é porque você com certeza achou bonita, né? Em algum momento você achou bonita, achou que fazia sentido, mas na hora que chega em casa, a gente fica com ela parada, né? Eu quero que você pense numa única coisa O quão formais são os locais que você mais frequenta no seu dia, na sua semana? Você normalmente vai pra uma reunião de negócios, você precisa estar em um ambiente corporativo, numa empresa que exige um dress code mais sério mesmo da sua parte Ou você é dona de casa, trabalha home office, você pode ter um look mais confortável no seu dia a dia Além disso, né? Talvez você tenha uma rotina de mais festas, de mais eventos, você frequenta mais barzinhos, restaurantes Quais são os locais que você frequenta? Eu quero que você esteja 100% atenta a esse detalhe, desses locais que você mais vai Porque é isso que vai definir todo o seu guarda-roupa Não adianta comprar peças de roupas que são mais adequadas pra ambientes que você simplesmente não frequenta Quando você tem as peças adequadas pra o seu estilo de vida, pra os lugares que você mais vai Independente de onde você for, né? Das coisas mais simples Você vai na padaria comprar um pão, você vai no supermercado, você vai pegar seu filho na escola O que quer que seja, você vai estar com peças de roupas onde você se sente arrumada e você consegue combinar muito bem entre si O que acontece é que muitas de nós temos algumas roupas que funcionam só pra algumas situações, pra outras não Então, a gente pode ter muita roupa de trabalho ou muita roupa de academia Mas aí quando aparece um jantar especial, você não tem nada pra vestir Você se sente mal vestindo as mesmas roupas, que já devem estar até um pouco mais desgastadas, né? De tanto que a gente acaba repetindo aquela única roupa Ou como quando você tem aquela peça de trabalho bem formal, mas isso não faz tanto parte do seu estilo Você não sabe mesclar isso e quando vai sair pra algo mais descontraído, você sente como se estivesse indo trabalhar Já aconteceu com você? Acontecia muito, muito, muito comigo Antes de eu colocar em prática os passos que eu vou dar aqui nesse vídeo O contrário também acontece bastante Quando a pessoa tem muita roupa de lazer e precisa ir pra algo mais sério Não tem nada pra vestir, né? Fica fora de contexto Então vamos comigo aprender de uma vez por todas? Passo 1 Faça uma lista quais situações e os ambientes recorrentes do seu dia a dia Eu vou compartilhar a minha com vocês, tá? Pela manhã, gente, eu já me arrumo, gravo meus vídeos Depois eu fico editando eles ou fazendo novos roteiros aqui em casa mesmo Fazendo as pesquisas pros vídeos Então eu trabalho 100% home office Outra situação recorrente quase diariamente é que eu realizo reuniões online Pra quem não sabe, eu trabalho na área financeira Então eu tenho clientes de mentoria de investimentos Eu tenho clientes empresários que vão expandir seus negócios Então eu faço várias reuniões online ou marco em cafeterias, em restaurantes Então tenho isso como parte da minha rotina também E também tenho alguns dias da semana onde eu desempenho a função dona de casa Onde eu preciso estar ali com o look mais apropriado pra dar uma geral na minha casa mesmo Tenho a parte mãe, onde eu brinco com meu filho Eu também preciso desse conforto Tenho a parte exercício físico que eu adoro Então diariamente eu frequento o crossfit E eu tenho roupas adequadas pra essa prática de atividade física mesmo Costumo também ir regularmente em feirinhas de bairro, em supermercado Saio com algumas amigas esporadicamente Então eu tenho que ter noção dos lugares que eu frequento Antigamente eu tinha muita reunião presencial com clientes que o banco chama de private Aqueles clientes que tem um alto poder aquisitivo Isso exigia de mim uma postura muito mais séria, muito mais formal Principalmente nos meus looks Então o que aconteceu com a raíza daquela época? Pra quem não sabe, eu atuava num determinado setor Onde eu não tinha esse atendimento ao cliente Então eu me vestia de forma muito, muito, muito básica Sempre era calça jeans, com alguma camisa social, sapatilha ou mocassin E aí eu passei pra uma raíza que precisava estar mais polida Que precisava estar com um visual mais sério pra tratar esse cliente Que era mais exigente, né? Que dizia respeito a algo muito sério mesmo, né? Que é o dinheiro da pessoa Então eu passei a estar bem arrumada Depois dessa mudança de carreira que eu fiz Eu precisava estar com uma imagem que passasse credibilidade e confiança pra esse cliente Onde quer que ele me encontrasse Isso significava que eu sempre estaria de calça social, camisa social e escarpão Até no supermercado, até na padaria? Não, de forma alguma Mas a minha camisa social do trabalho Ela conversava com um short jeans, que ele era mais compridinho Ela conversava com um slingback, que ele tinha um detalhe mais delicado Ela não conversava com um short curtinho, rasgado e uma chinela Jamais Esse era um look de ir à padaria, de ir a um supermercado Quando eu ia a um parque, a um cinema Eu poderia muito bem usar aquela calça Que tinha um tecido de linho, de alfataria Que eu também usava no trabalho Mas aqui não com a camisa Aqui com uma t-shirt, com uma regata, com um tênis branco Então perceba que era um guarda-roupa que conversa entre si Hoje eu preciso observar que os locais que eu frequento Eles estão muito mais casuais Então eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando em formato de teletrabalho De casa mesmo E isso não exige de mim estar com um escarpão, com um blazer Com essas peças que trazem mais formalidade ainda pra mim Não é o dress code da minha empresa hoje Então o que que tem acontecido Que eu tenho reparado E compartilho aqui com vocês Pra que você também faça essa reflexão Cada fase da nossa vida Cada função que a gente desempenha Exige um tipo de roupa diferente O estilo a gente acaba mantendo Então eu gosto desse estilo mais formal Mais polido Eu gosto de me sentir mais feminina Mas eu percebo que hoje Os lugares que eu frequento Me trazem um adicional de um estilo muito mais casual Muito mais básico Então até se vocês observarem O início do canal eu tinha peças muito mais estruturadas Eu tinha muito mais camisas E hoje em dia eu me permito colocar uma blusa mais de alcinha Uma blusa com decote tomara que caia Mais t-shirts ainda É um visual muito mais básico Tem entrado no meu guarda-roupa Não que eu tenha feito novas compras Mas que eu tenha feito combinações diferentes entre elas E à medida que alguns itens vão se acabando Como é o caso do escarpão Ele já não entra mais no meu guarda-roupa Eu não tenho mais reuniões dentro do escritório Eu não saio tanto de casa usando o carro Então o escarpão ele ficou desusado dentro do meu armário Eu preciso fazer essa reflexão Sobre os lugares que eu frequento Sobre como que é a rotina no meu dia E eu quero que você faça isso também A sua rotina com certeza ela é diferente da minha Posso ser que você tenha filhos menores Ou que você não tenha filhos Posso ser que você saia mais com suas amigas Ou mais com um namorado Posso ser que você tenha um trabalho mais formal Um trabalho mais criativo Essa reflexão tem que ser só sua Você tem que colocar no papel Definir como é o seu dia-a-dia Os lugares que você frequenta Encaixar essas peças de roupa Com combinações que conversem De forma apropriada para cada lugar Sem perder a sua essência Sem deixar uma peça de roupa ali Essa porta do armário é só para trabalhar Essa porta do armário é só para me divertir Isso não é legal Isso fica confuso no nosso estilo A gente compra mais roupa do que precisa Então faça esse primeiro passo Que ele é importante para você Vamos para o passo 2 Quantas vezes por mês Com essa lista dos locais que você frequenta Em sua rotina Agora você vai analisar quais deles exigem mais frequentes Eu, por exemplo, faço muito mais gravações Dentro de casa Reuniões de forma online Do que eu vou a um shopping passear Do que eu vou a um barzinho No final de semana Eu preciso combinar aqui Peças que tenham cortes mais retos Que me traga seriedade nessa imagem Eu tenho um canal aqui Tanto esse de moda elegante Quanto o canal de finanças Então eu preciso tratar isso Principalmente aqui da parte de cima Então para gravar os vídeos E para fazer as reuniões virtuais com os clientes Eu preciso dessa imagem mais séria por aqui Mas eu não posso abrir mão do conforto De jeito nenhum Porque afinal de contas Eu estou dentro de casa Então uma hora ou outra Eu vou resolver algo com meu filho Ou eu vou comprar alguma coisa na padaria Ou vou fazer alguma coisa que é almoço Algum lanche Então é uma rotina Que exige que eu traga esse conforto Junto com essa seriedade Como eu me vejo bastante nas telas Seja com o cliente Seja aqui gravando Eu sinto que eu preciso de algo Que seja mais atemporal Que não seja tão chamativo Para que eu não abuse da minha própria imagem Além disso Não faz sentido eu ter tantos vestidinhos de balada Ou ter vestidos de festa Se isso não faz parte da minha rotina Tanto quanto o fato de fazer reuniões online Ou de gravar vídeos Então analise isso O que faz mais parte da sua rotina Seu guarda-roupa A base dele Tem que ser proposta Para o conforto Dentro de Cinco dias na semana Que eu trabalho Trinta dias no mês Ao contrário de Uma vez no final de semana Que eu frequento um lugar de lazer Meu guarda-roupa Tem que estar combinando com isso O próximo passo É definir níveis de formalidade Isso aqui é importantíssimo Se a minha principal função No dia a dia Ela exige essa seriedade Mas também exige conforto Como eu falei Como é que eu encaixo isso Em absolutamente tudo Como é que eu torno Esse guarda-roupa Realmente usável Eu posso ter Por exemplo Calças de linho De alfaiataria Mas que elas tem Um elemento mais confortável No meu caso Eu escolhi Aquele elástico Na cintura Porque eu acho Que me deixa Mais confortável Para o meu dia a dia Como eu fico muito tempo Sentada Eu acho que traz Mais conforto Eu priorizo Usar calçados Mais sem salto Que eu não preciso Estar abotoando Nem que seja um sling back Que eu só encaixo Ele aqui no calcanhar Mas calçados sem salto São com certeza O que eu mais utilizo No meu dia a dia Na minha rotina Então eu descomplico as coisas E tento trazer esse estilo Para o parque Com meu filho Para um vestido Com textura diferenciada Que chame a atenção Aqui na hora da gravação Ou da reunião Mas que seja leve O suficiente também Para eu precisar resolver Coisas na rua E aí eu vou entendendo As coisas É por isso gente Que eu não gosto Da calça jeans Porque na minha opinião Ela não me traz Esse conforto Que eu preciso aqui Na minha rotina diária Qual é a formalidade Que você precisa Para o teu guarda roupa Essas peças aqui Elas fazem sentido Para isso E eu preciso de conforto Isso me traz Conforto suficiente Esse tipo de peça Que reconheça Aquilo que não faz sentido Para você E anote Esse é um passo importante Quarto passo Atribuir níveis Essa parte aqui É um pouco mais pessoal Algumas pessoas Elas se sentem mais à vontade Quando estão com roupas Mais casuais Enquanto outras pessoas Se sentem melhor Com roupas mais formais Então é possível Que mesmo que você Seja dona de casa Vá ao supermercado Ande muito a pé Você se vista Com mais seriedade Sim, formalidade Não tem problema nenhum Tanto quanto alguém Que trabalha em um escritório Claro que não idêntico As mudanças Elas vão estar Nos pequenos detalhes Como tecidos mais leves Modelos de calçados Mais rasteirinhos E por aí vai A verdade mesmo Vou ser sincera Aqui com vocês É que um visual Casual chique É aquele básico Bem polido Com detalhes Bem pensados Ele é muito mais fácil Da gente levar Para qualquer ocasião Do nosso dia a dia Esse estilo Ele facilita O uso das suas peças De roupas Mesmo que você esteja Apenas relaxando Em casa Ou atendendo um cliente Na rua No escritório São detalhes Que mudam Sabe Óbvio que a roupa Que você vai para uma feira Ela não é a mesma Que você vai usar Numa boate Por exemplo Mas o estilo Sim Esse pode ser o mesmo Inclusive Para se preparar Para dormir Tá Seu estilo Ele vai te acompanhar Em tudo O ideal é isso A sua autoestima Começa a ficar elevada Quando você identifica Esse estilo E ele te acompanha Em absolutamente tudo Porque você passa A se sentir você mesma Você não foi para um lugar E está vestido Igual a todo mundo Ou você está preocupada Se está adequado Ou se as pessoas Gostaram do seu look Não Você se vestiu De forma tão apropriada Para o ambiente E para si mesma Que você vai se sentir Maravilhosa Onde estiver Passo 5 É analisar tudo isso E tirar as suas conclusões Quais são as peças Que você possui hoje Será que esse guarda-roupa Está alinhado Com quem você é Com os lugares Que você frequenta Será que você já tem Muitas peças formais E precisa agora De peças mais casuais Será que seu estilo Vem mudando Veja Não no sentido De buscar ter Dois estilos diferentes No armário Mas de combiná-los Entre si E fazer as peças Conversarem umas com as outras Será que eu preciso De tantas peças formais ainda Já que agora O meu trabalho É home office Totalmente Será que eu preciso De muitas peças Para ir para festas Talvez não Então essa reflexão Ela é constante De acordo com as fases Das nossas vidas De acordo com o que a gente Deseja passar Em relação à imagem pessoal Ou em relação A como a gente se sente mesmo Eu compartilhei um pouco Aqui desse processo Que eu faço comigo mesma De vez em quando Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Obrigada por ter assistido Até aqui E vou deixar mais conteúdo Para você se aprofundar Mais ainda nesse assunto É muito enriquecedor A gente aprender Sobre moda Sobre esse aspecto Porque a gente passa A entender muito De nós mesmas E isso traz autoestima Isso traz confiança Isso faz a gente Se sentir bonita Independente de qualquer coisa Beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo